Conflito entre Irã e Israel atingiu um nível de tensão nunca antes visto. Antes, o conflito era indireto, o Irã usando seus braços armados para atacar Israel, como Hamas. Porém, recentemente, o Irã lançou um enxame de drones em direção a Israel, com o objetivo de causar o maior número de estrago possível. Os drones foram detidos por uma excelente eficiência na defesa de Israel e ajuda de países vizinhos. A grande preocupação de Israel, entre outros países aliados da OTAN principalmente, é que o Irã tenha bombas nucleares. Muitos dizem que já é tarde para fazer um ataque nas usinas nucleares do Irã, outros acham que ainda dá tempo. Israel fez um ataque, porém não assumiu a autoria até agora, mas sabemos que o ataque foi feito e destruiu um sistema de defesa SAM S-300 que o Irã possui. Mas não há relato nenhum de um ataque a usinas nucleares do Irã, o que agravaria muito o conflito. Hoje vamos simular aqui um ataque direto a uma usina nuclear do Irã, usando um caça F-16. Um voo solo, com o objetivo de ser furtivo. Porém, temos o apoio indireto de caças F-15E para fazer o suporte air-to-air. Estamos levando dois AGN-88 para suprimir os S-300 que possam ter próximo da usina. Estamos levando duas bombas guiadas por GPS para atacar as usinas, pois elas são mais precisas e causam o menor estrago colateral possível. Então vamos testarmos a visão noturna aqui. Parece que está ok. Agora o piloto automático. Ok, vamos desligar nossas luzes agora para não chamar tanta atenção. Certo. Ok, sabemos que o Irã trabalha com as defesas aéreas S-300, as SAM S-300. Vamos já nos preparar para atacar essas defesas aéreas para podermos bombardear as fábricas nucleares deles. Vamos ativar aqui o nosso Masterar, o Air to Ground, e vamos deixar ativadas nossas bombas já, por que não? E vamos ativar aqui o nosso AGN-88. E já temos contato com uma defesa aqui. Vamos deixar marcada. Temos ali PGM-5, ou seja, não é bom para disparo. Bom para disparo foi quando for PGM-2. Vamos esperar mais. PGM-2. Vamos botar o alvo dentro dessa caixinha e vamos disparar. Posso usar o AGN-88. Agora vamos marcar o próximo alvo que vai mais adiante aqui. Temos PGM-2 também. Vamos disparar, tentar eliminar essas defesas para não nos dar problema. Localizamos nosso alvo. Vamos locá-lo. Exatamente. Vamos mirar aqui no meio dos edifícios, já que esses são os nossos alvos. E vamos disparar as bombas quando tivermos alcance. Já temos alcance. Vamos esperar chegar mais perto um pouco. Soltando a primeira bomba. Soltando a segunda bomba. Ok. Vamos nos afastar e observar. Alvo atingido com sucesso. Boa. Ok, pessoal. Missão cumprida. Agora é a hora de voltar para casa. Vamos lá. Como nós já estamos em espaço aerealiado, vamos ligar as luzes. Opa, parece que voltando aqui estão tendo algum contato. Nas nossas 9, 8 horas aqui. Parece ser F-14 zirianianos. Acho que vamos ter que entrar em combate. Interrogo mais uma vez para ter certeza. E o EFF não me forma aliado. Ou seja, é basicamente confirmado que é uma aeronave hostil inimigo. Estou entrando em range de disparo. Vamos esperar mais um pouco. Devido a altitude do meu misto, tem vantagem. Box 3, a primeira aeronave. Box 3. Não estou detectando radar, mas nenhuma atividade hostil. Acredito que elas tenham sido abatidas. De qualquer forma, eu não posso ficar muito tempo aqui por causa do meu combustível. Então vamos voltar para a base. Ok, já estamos chegando à base. Vamos nos preparar para o pouso. Vamos. Pouso feito com sucesso. Pouso feito com sucesso. Pouso feito com sucesso. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa simulação aí. De ataque, tá? Muito obrigado a todos que estiveram presentes. E como sempre, respire fundo, voe alto. Valeu!